Galera, chegou a nova atualização aqui do Brookhaven, acho que todo mundo já sabe, e nessa atualização chegou aí alguns novos lugares, na verdade acho que foi 3 ou 4 novos lugares, não sei muito bem, foi a livraria, chegou também um novo lugar de dentista, chegou também o correio, é, acho que foi isso daí, chegou esses dois lugares aqui, tá vendo? E também chegou a livraria e o dentista aqui no Brookhaven, né? E aí começaram a me mandar uma print de um lugar secreto, eu vou estar procurando, eu vi muitas pessoas falando que já conseguiu encontrar esse lugar secreto, e me mandaram essa print aí, ó, que vocês estão vendo, tá vendo aí, ó, falando desse lugar, e parece que algumas pessoas já conseguiu encontrar, na verdade bastante pessoas conseguiram encontrar, eu vou, sei lá, vou tentar encontrar também, porque parece que tem que ativar algum botão, não sei muito bem, mas beleza, E comenta aí se vocês já conseguiram encontrar esse lugar secreto aí também, se alguém aí já conseguiu encontrar, comenta aí que vai estar me ajudando bastante aí, né, comenta como é que você conseguiu encontrar, beleza, mas tudo bem, ah, eu vi também que chegou um novo carro, na verdade um caminhão, esse caminhão aqui, ó, ele é bem diferenciado porque, calma, deixa eu ver se eu consigo pegar um outro carro pra me mostrar porque aquele caminhão é diferenciado demais, ó, esse caminhão ele se mexe, como assim um caminhão se mexe? Que é isso mesmo, ó, eu faço isso daqui, ó, e parece que tem como colocar o carro aqui em cima, deixa eu ver, olha, é isso mesmo galera, aí faz isso daqui, ó, nossa, olha isso, eu não sabia disso daqui não, hein, é, chegou na nova atualização esse caminhão aqui, beleza, calma, não, eu preciso fazer um negócio aqui antes, calma, deixa eu ver se isso daqui vai dar certo, ué, nem se mexe agora o carro, não consigo mais tirar o carro daqui, é sério? Calma, calma, é, não sei o que eu fiz aqui não, hein, mas tudo bem, calma, deixa eu ver aqui, ó, pronto, e galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Então, valendo, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, calma aí galera, ó, o que eu queria mostrar aqui pra vocês era isso daqui, ó, vou pegar o caminhão, calma, deixa eu arrumar o caminhão aqui de novo, calma aí que eu já vou procurar o lugar secreto ali pra ver se eu encontro alguma coisa, tá bom? Aí eu faço isso daqui, ó, e olha o que eu queria fazer, deixa eu ver se agora vai dar certo, ah, agora eu consegui, é sério isso? É, eu acho que vocês já sabem o que eu quero fazer, deixa eu ver, 3, 2, 1 e... é, não deu nem um pouquinho certo fazer o que eu queria fazer, mas tudo bem. E aí, onde é que eu levo o carro depois? Na verdade não é desse jeito não, hein? O que eu tenho que fazer agora? Pra onde é que eu levo? Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui, mas tudo bem, deixa eu procurar o lugar secreto que eu falei pra vocês, deixa eu guardar o caminhão, deixa eu ver, pronto. Beleza, aqui, ó, tem a livraria que eu tava falando pra vocês e aqui em cima é o dentista, ó, deixa eu ver. Não me falaram nada se tem algum lugar secreto aqui no dentista, ué, tem uma pessoa aqui do nada, é sério isso? Mas tudo bem, não me falaram nada se tem um lugar secreto aqui no dentista ou em algum outro lugar. Me falaram que tem só na livraria que me mandaram a print que eu mostrei pra vocês e vocês viram aí. Parece que o lugar secreto é aqui ou é aqui, não sei, galera, mas calma aí. Talvez eu consiga ver alguma coisa sobre o lugar secreto com isso daqui, ó. E se alguém já encontrou o lugar secreto, comenta aí o que vocês fez, porque parece que tem que ativar algum botão. Já vou mostrar um outro negócio pra vocês também da atualização que me falaram. Ó, deixa eu ver, talvez com isso daqui eu consiga ver um lugar secreto aqui, deixa eu ver. Eu venho aqui, ó, olha isso, parece que tem outra parede aqui, tá vendo, ó. Mas não sei, ó, parece outra pessoa procurando ali também, não sei, hein. Calma, deixa eu ver aqui, beleza. Aqui, deixa eu ver. É, galera, não sei como é que faz pra ver. Outra coisa, que me falaram que pra ativar aquela passagem secreta, eu preciso ativar um novo botão que chegou aqui, que quase ninguém sabe, né, eu acho, sobre esse botão. Estão falando que isso daqui, ó, é um botão. Esse daqui, ó, é um botão. Por quê? Não sei, mas olha isso. Tá vendo isso daqui? Olha isso, presta atenção nisso daqui, ó. Deixa eu ver se todos têm isso daqui, tá vendo? Não é todos que têm isso daqui, ou seja, esse daqui é diferente. E quando você olha aqui pro outro lado, olha o que que tem aqui. Tá vendo? Ou seja, isso daqui parece que é um botão, galera. Isso mesmo, ó. Calma, o que que eu fiz ali? Parece que tem como clicar nesse botão, ó. Tô clicando, mas não aparece nada. Agora esses outros aqui, não sei. Mas tudo bem, parece que isso daqui é um botão que tem que ativar. E parece que tem alguma coisa também a ver com aquela... Aquele novo lugar secreto que chegou aqui. Parece que tem que ativar um botão ali também pra liberar a passagem secreta na livraria. Mas eu ainda não descobri muito bem o que que tem que fazer. E se alguém sabe o que que tem que fazer, comenta aí se você já encontrou lugar secreto, tá bom? Porque parece que bastante pessoas já conseguiram encontrar. Parece que tem que ativar os botões aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum desse daqui ativado. E agora eu não sei como é que faz pra ativar isso daqui, galera. Porque faz muito tempo que eu não... Por exemplo, faz muito tempo que chega a atualização no Brookhaven e eu nem testo as atualizações, os segredos. Ué, nem sabia disso daqui. Olha isso aqui. Eu não sabia disso daqui, não. Tem muitas coisas que mudou aqui no Brookhaven. Que isso? É sério que eu não sabia dessas coisas? O que que tá acontecendo aqui? Beleza. É sério? O que que aconteceu aqui, galera? Tem muitas coisas acontecendo aqui no Brookhaven que eu nem tô sabendo. Tem novos lugares, novas coisas que eu nem sabia aqui do Brookhaven. Mas eu queria mesmo encontrar a passagem secreta que foi confirmado que tem aqui, galera. Se alguém souber o que que eu tenho que fazer, comenta aí. Se alguém já encontrou, comenta aí também que eu vou tá olhando aí os comentários. Ah, será que aqui tem algum botão em algum lugar? Deixa eu ver. A luz. Será que tem alguma coisa a ver com isso daqui? Não. Por que que eu pensei que poderia ter alguma coisa ali? Porque vocês sabem que aqui também tem um lugar secreto. Tem que fazer isso daqui na luz. Quer ver? 3, 2, 1. Ó. E abre essa passagem secreta. Eu pensei que talvez poderia ser isso daqui. Mas parece que não, hein? Parece que não tem nada a ver. É, galera. Sei lá o que que eu vou fazer pra conseguir encontrar esse lugar secreto. Tem alguma coisa aqui em cima também? Calma. Deixa eu ver. Olha isso. Alguma coisa aqui também? Deixa eu ver. Sei lá, galera. Ó, tem algumas luzes aqui também. É, eu tenho que descobrir como é que faz pra ativar o lugar secreto. Se alguém souber, comenta aí. Mas queria mesmo era falar pra vocês que foi confirmado isso daí, que ali na livraria tem uma passagem secreta, tá bom? Outra coisa que eu vi aqui, ó. Olha isso daqui. Mudou isso daqui também. Será que tem como ir nesse lugar aqui, galera? Se alguém souber, comenta aí. Se alguém souber se isso daqui é um botão mesmo, ó. Tá vendo, ó. Porque isso daqui é diferente e falaram que isso daqui seria um botão. Se alguém souber também, comenta aí. Que eu vou estar olhando aí os comentários e vai estar me ajudando bastante, tá bom? Mas, galera. Queria mesmo era falar pra vocês que foi confirmado que tem um lugar secreto aqui na livraria. Parece que é aqui, ó. A passagem secreta, mas eu ainda não consegui. Olha isso. Tá vendo ali, ó. Ó, como é que vai mudando. Ah, eu sei lá o que que é isso. Tô vendo umas coisas meio estranhas aqui agora, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Agora sumiu. Tá vendo ali, ó, que aparece, ó. É, acho que é do mapa mesmo. Sei lá, mas parece que aqui tem um lugar secreto mesmo. Se alguém descobriu o que tem que fazer pra conseguir entrar nesse lugar secreto, comenta aí que vai estar me ajudando bastante, porque eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Queria mesmo era falar pra vocês que foi confirmado que tem um lugar secreto aqui, tá bom? Confirmaram aí. Algumas pessoas já conseguiram encontrar. Beleza, mas parece que tem que ativar um botão e fazer algumas outras coisas. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!